Boa noite. A expectativa é muito grande, é um evento grandioso, que reúne várias equipes de todo o Brasil, vem equipes de fora. O interesse maior nesse evento, nesse torneio, é a revelação de jogadores, de meninos, que estão em base de clubes de várias cidades. O nosso projeto vem com expectativa muito boa, porque a gente vai entrar em todas as categorias, e a expectativa é o melhor possível. Além de colocar a molecada para jogar, porque eles amam um esporte, a gente vai dar oportunidade para eles, quem sabe, revelar algum jogador que for sair daqui. Sim, sim, é, exatamente. Esse evento conta com os oleiros que vêm dessas equipes grandes de todo o Brasil, equipes como Cruzeiro, Atlético, Palmeiras, Corinthians. O ano passado teve essa mesma competição aqui na nossa cidade, e alguns jogadores foram chamados para essas equipes. Então é mais uma chance que o Patrocínio está tendo oportunidade, os meninos do nosso projeto Mais Esportes, junto com a Prefeitura de Patrocínio. Então, quem sabe sair mais um jogador daqui.